Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal. Hoje eu vim trazer um provador deste fornecedor. Eu achei essencial que eu vim essa aqui mostrar pra vocês no corpo as peças desse fornecedor, que é um fornecedor aberto aqui pro meu canal e pra vocês. Então eu resolvi tá fazendo um vídeo somente do fornecedor aberto, porque aí tanto pra vocês que já me acompanham e pra outras pessoas que vão chegar, né, através do vídeo. Então eu resolvi mostrar aqui as peças pra vocês melhor e mostrar no corpo pra vocês verem como que veste bem, gente. Peças excelentes, de qualidade e assim, um preço incrível. Mas é um preço incrível, dos melhores que eu já achei mesmo. E não repara na espinha, gente. Mas eu vou mostrar pra vocês. Bora lá pro vídeo. Mas antes não esqueça, quem tá chegando aqui agora já, que veio só pra ver esse fornecedor maravilhoso que eu vim aqui passar ajustamento pra vocês pra ajudar. Não esquece de se inscrever, que vocês já me ajudam muito. Dá o like também. E quem tá chegando agora, sejam bem-vindos. Fiquem por aqui, porque vai ter muito desse tipo de vídeo aqui passando fornecedores abertos pra vocês. Estou pesquisando e sempre vai ter, tá bom? Então bora pro vídeo. Minha gente, já comecei aqui a fazer o provador. Esse é aquele fornecedor que eu passei pra vocês gratuitamente, né, que é o fornecedorzinho aberto, que eu consegui aqui pra vocês. Gente, olha como veste em perfeito. Pra quem tem seios, ó, maiores, ele veste muito, muito bem. Olha só, vem com bojo. Tem esse detalhe aqui, ó. Pois bem, minha gente. Olha só, já vem trazer esse arraso. Que são os biquínis, né, ele tem opções em outros biquínis também. Toda semana eles dão uma mudada, esse fornecedor. Vai tá passando, vai tá na descrição do vídeo o contato, tá certo? Dele, tudo bonitinho. E olha só como é lindo, gente. Eu tô vestindo hoje. Ele é tipo um croppedzinho, olha só. Gente, eu tô apaixonada. Eu vou escolher o meu, com certeza. Eu vou escolher o meu, porque eu achei muito, muito lindo. Aí, olha só, ele também veste assim, que dá mais firmeza aqui nos seios. Se quiser, ó, ó. Aí ele fica tipo um croppedzinho mesmo. Só que eu achei muito legal, assim, dar um charmezinho. E ainda assim, segura os seios, porque eles vêm com bojo. Vocês não têm noção do preço. Deixa eu ver se eu lembro. Gente, eu acho que os biquinis foram R$16,00. O biquini vem com a calcinha, tá? Aí é R$16,00. O pareio é R$15,00. R$15,00 o pareio, R$16,00 o biquini. Não, R$15,00 o biquini. E R$16,00 os maiores que eu vou mostrar pra vocês. Então, encaixando o preço aqui, vocês já sabem. E é excelente, né? Vai, vai, vai. Clica aqui no gostei, porque eu arrasei trazendo esse fornecedor aqui pra vocês. Clica no gostei, porque eu mereci. Dessa vez eu mereci. E é porque vocês ainda não viram tudo, viu? Pois, bora lá. Olha só, esse aqui eu já tô apaixonada. Aí eu fiz a combinação com esse pareio aqui, que é deles também. Aqui na minha loja eu tô vendendo o biquini por R$39,99 e o pareio por R$29,99. Olha só como combina e fica muito, muito lindo, gente. Fica muito perfeito. Olha isso. Tô apaixonada por esse biquini. Eu me senti muito segura, ó. Tipo, ó, tá vendo como os teios ficam bem firminhos? Vocês não têm noção na qualidade. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui pra vocês. Ai, peraí. Ó, o tecido é maravilhoso, muito confortável. Aí vem com bojo. Ele não é aqueles bojos. Ó, vocês veem que não dá pra ver aquela coisinha do bojo. Ele fica bem, bem firminho, ó. Não é aqueles bojos, sei lá. Não dá pra ver muito bem o bojo, ó. Eu tô apaixonada. Apaixonada estou. Aqui na minha loja o pessoal procura muito esse tipo de biquini, assim, que é mais tipo cropped, né? E olha que lindo. Vou estar mostrando as outras opções pra vocês. Porque eu tô apaixonada. Não quero nem parar de gravar. Colocou um chapéu aqui, menina. Inclusive, vou pegar ali o chapéu, né? Vou fazer aquele charme. Olha que lindo. Gente, já coloquei aqui até o chapéu, né? Pra dar aquele toquezinho. Porque eu tô apaixonada. Sinceramente, eu estou muito apaixonada, gente. Olha só esse. Olha o parião, que lindo. Gente, que perfeição. Não, sério. É um dos meus melhores fornecedores, com certeza. Tô apaixonada, minha gente. Olha só. Vou mostrar aqui o biquini um pouquinho pra vocês. Olha só que lindo. Olha só aqui no parque de trás. Olha isso. Que perfeição. Sério, eu tô apaixonada. Apaixonada, apaixonada. Não, sério. Eu tô incrível com esse. Eu amei esse branco. Porque dá... Olha só como fica. Dá esse toque aqui. É muito perfeito. Muito perfeito. O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários, minha gente. Não esquece de dar o like pra me ajudar. Porque, olha... Foi top agora, viu? Esse fornecedor. Minha gente, agora olha só essa outra estampa. Que linda. Muito perfeito. Olha só. Incrível. 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 Gente, também. O outro fornecedor que eu passei aí pra vocês. Me mandou mensagem. Vocês são demais, viu? Muita gente tá adquirindo lá as peças de lingerie. Gente, mas eu super indico. Eu tô precisando ainda fazer minha compra com ela. Porque eu quero pra mim usar, né? Já que eu não vendo. Mas eu quero pra mim usar. Achei. Não vou pagar mais nunca aqueles preços lá. E quem tiver interesse que tá chegando agora. Vai aí nos meus vídeos. Alguns antes. Tem o vídeo que eu mostrei. O fornecedor de lingerie. Que é um fornecedor aberto, gente. Maravilhoso. Os preços incríveis. Então assim, gente. Vocês são demais, demais. E em breve, viu? Já estou fechando mais uma parceria. Em breve vai ter mais um fornecedor aqui. Pra vocês, minha gente. Sim, porque vocês merecem. Mas bora lá. Mais um. Olha só que lindo. Olha só a calcinha como que veste. Muito perfeita. Aí coloquei o pariô aqui por cima. E eu não tô apaixonada pouco não, né gente? Tô apaixonada demais. Olha isso. Muito perfeito. Já quero ir pra piscina. Meu Deus. Quem me chama pra ir numa piscina? Ô meu pai. Vou ter que ir na caixa de novo. Vou me vestir toda pra ir na caixa. Mas olha que lindo. Agora eu vou mostrar os maiôs pra vocês. Gente, agora olha só os maiôs. Olha que lindo. O maiô é perfeito. Essa cor tá linda. Fiz a combinação aqui com esse pariô preto. Também é perfeito. Gente, muito, muito bons preços. Olha que lindo que é atrás. O maiô é todo forrado, viu? Por dentro. Tem esse detalhezinho encavado aqui, ó. Tem um encavadinho aqui bem pouco. E olha que lindo que tá esse pariô. Perfeito. Uma combinação bem linda. Eu tô aqui com o meu chapéuzinho, né? Doida pra ir já pra praia. Olha que linda, minha gente. Ah, e também, gente, pra quem quer aí que fabrica, que é fabricante, que vende no atacado, se quiserem, estamos abertos a parcerias pra passar aqui com os vestidores abertos pras meninas. Então é só me chamar aqui nas redes sociais aqui embaixo, tá bom? Olha só, minha gente, agora mais uma estampa de maiô. Eu não vou fazer mais provador de maiô, porque vai mudar só as estampas. Aí coloquei esse aqui com esse pariãozinho rosa, que também eu já mostrei. Olha, ele já é super bem. Muito, muito bem. Adorei, tá? Super aprovado, super recomendo, gente. Podem fazer pedido. Antes de mais nada, antes eu procurei esse fornecedor, primeiro eu fiz o meu pedido, normalmente, como qualquer pessoa, eu fiz o meu pedido pra ver se realmente eles eram de confiança, se iam entregar tudo certinho. E sim, minha gente, eles entregaram tudo do jeitinho que eu pedi. As cores do pariô foi eu que escolhi. E as estampas também, tudo chegou do mesmo jeitinho que eu pedi. Então, podem fazer pedido. É uma ótima opção pra quem tá começando, porque, assim, a questão de preço e qualidade, são peças de muita qualidade. E o preço é muito bom, né? Muito bom mesmo. Tá um preço incrível que, tipo, você pode começar a investir agora com bem pouquinho dinheiro e aí você vai multiplicando esse dinheiro, entendeu? Porque, tipo, eu fiz o pedido dessas peças que chegou pra mim, eu acho que foi cento e pouco, minha gente. Não é dinheiro. E, tipo, se vocês querem, vocês têm a vontade de crescer, tem que ser de baixo. Até as maiores árvores começaram de baixo. Então, assim, não tenham medo, gente. Invistam o que vocês têm. Comprem. Eu vou estar aqui trazendo mais fornecedores pra vocês. Pra vocês aí que têm vontade de começar a empreender, têm vontade de começar a vender. Então, eu tô com esse propósito de tá procurando fornecedores com preço muito bom pra trazer justamente pra vocês que querem começar. E também é óbvio que vocês aí que também já têm loja, assim como eu, vai agregar muito aí na loja de vocês. Então, por isso que não deixem de se inscrever pra não perder nenhum vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz de muito coração pra vocês. É uma coisa que vocês sempre estão me pedindo. Mari, traz fornecedor pra ajudar a gente, quem tá começando como sacoleira, pra quem tá querendo começar. Então, o meu propósito é esse. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu já tinha feito vídeo, já tinha passado esse fornecedor pra bastante gente aqui do meu canal. Mas o meu intuito agora é trazer mais pessoas pro canal e tentar ajudar mais pessoas. Então, por isso que eu tentei fazer um vídeo exclusivamente só do fornecedor, porque assim vai ficar mais fácil. As pessoas já vão chegar através, já vai ver que é um vídeo que é fornecedor aberto. Então, vai ser mais fácil, tá? Pra trazer mais gente pro canal e pra poder estar ajudando mais pessoas também. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito, já sabe. Se inscreve aqui pra gente bater logo esses 15 mil. E é isso, minha gente. Eu tô apaixonada. Com certeza vou pegar o meu. Gostei do laranja, que eu usei primeiro. Eu acho que eu já vou tirar ele pra mim, aquele laranjinha. Tô apaixonada. Já é meu, com certeza. Mas é isso. Vou escolher só o aparelho. Vou ver que cor que tem nele, porque eu amei o branco. Se combinar, eu vou ficar com o branco, porque eu achei lindo. Então, gente, um beijo pra vocês. Espero que vocês fiquem muito bem. E, gente, qualquer coisa, pode me chamar, manda mensagem. Se quiser tirar dúvidas, falar Mário, eu tô querendo começar, me dá dicas. Eu vou dar mais dicas aqui também pra vocês. Vou dar mais dicas pra quem tá querendo começar. Vou tentar focar um pouco nesse lado, encaixando fornecedores, o que comprar, quanto começar, tá? Então não se preocupe, vai ter muito vídeo bacana aqui no canal.